Pois meu fôlego é tua vida E nunca descansarei Posso ouvir a tua voz É a doce do que o vento E me tira dessa cobra E me leva até o céu Já vi fogo terremoto Vento forte que passou Eu já vivi tanto espelho Mas tua voz me acampou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os teus critiques Eu me sinto tão terrível No teu colo a pautição Não há ferrois Não importa E se fechem diante da tua voz Me dá uma doença Me escuta Que me pique antes de ter de longe E a tempestade se acaba Não importa Não importa Que me confiou Pois nossa palavra E a cura É tudo para te encher É tudo para te encher Me encosta e se preste em frente da sua voz Não aguenta, me fuma Que a vida se prende no corpo Que a defestade se acalma Não vou esconder em que o mundo criou Pois tua palavra é tua Escudo para o que eu estou Maravilha 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 É uma boa ideia, é uma boa ideia. Muita houve noite que pudesse pedir o nascer do céu, esperança, que não há problema que possa acreditar as mãos de Jesus. Amém. 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 Aquilo que parecia, seria a morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou o que há que eu estou aqui. E aquilo que parecia, impossível, aquilo que parecia, não quer sair do mar. E aquilo que parecia, seria a morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou o que há que eu estou aqui. E aquilo que parecia, impossível, aquilo que parecia, não quer sair do mar. E aquilo que parecia, seria a morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou o que há que eu estou aqui. Louvado que seja o nome do Senhor e eu, e eu sou o milagre de Deus, irmão. Eu agradeço a Deus por passar e ficar com a humildade, em nome de Jesus e também.